Olá! Domínios de falha do concreto armado. Primeiro, o que são esses domínios de falha? Basicamente, é uma classificação para a gente entender como uma peça de concreto armado falha. Os domínios vão de 1 a 5, sendo 1 está tudo tracionado e 5 está tudo comprimido. E lembrando, esses são mecanismos de falha. Nós dimensionamos a estrutura para, com o coeficiente de segurança, ela ficar dentro de alguns domínios, mas nenhuma peça está em um domínio. Se ela estivesse em um domínio, ela teria caído já. Questões que a gente tem importantes aqui. O diagrama de domínios geralmente é trabalhado em que? Lado comprimido na parte de cima, lado tracionado na parte de baixo. Isso aqui não é necessariamente que está comprimido, mas é o lado com maior tração ou maior compressão, ou esse lado tracionado é o lado com menor compressão, quem sabe, dependendo do caso. Outras coisas que a gente precisa, que é importante aqui também. Aqui é meu zero. Então, essa linha aqui em azul claro é como se fosse o corte da seção quando ela não está solicitada. Então, aqui é uma solicitação zero. Aqui em amarelo é tração. Então, vim para a esquerda aqui, eu tenho uma pequena tração. Quando a gente chega aqui nesse EYD, é o quê? É o ponto onde meu aço está escoando. Então, o que vai acontecer é que quando a gente começar a solicitar uma peça, o aço vai começar a escoar. Quanto mais solicitada a nossa peça, mais o aço vai ser solicitado, maior ele vai escoar. O que é escoar? Escoar é o seguinte, o aço chegou no limite, eu não resisto mais nada. Então, o que vai acontecer é que você tem um vergalhão que aguenta três toneladas, você aplica uma tonelada nele, ele vai resistir. Aplica duas, ele vai resistir. Aplica três, ele resiste. Aplica quatro, ele vai começar a deformar. Não é que ele arrebenta. Ele vai começar a deformar e se a estrutura tem algum outro ponto para essa tração ir, quem sabe uma segunda camada, alguma coisa assim, essa segunda camada vai pegar essa tração, mas esse vergalhão vai continuar deformando. Então, esse é o nosso EYD, o ponto onde o nosso aço chegou no limite. Nós temos aqui a parte de 1% de tração. Isso é o quê? É quando o meu concreto esticou tanto, que está muito fissurado, que está chegando a ponto de que se a peça tinha um metro de comprimento, ela está com um metro e um já. Então, ela já abriu um centímetro, o que é o limite que a gente considera de deformação. E aqui em cima a gente tem 0,35%. Esse 0,35% é o ponto onde o nosso concreto chegou no limite. Se eu tentar deformar o meu concreto mais que 0,35%, eu vou arrebentar ele. Você pega uma prensa, você pega um corpo de prova com 20 de altura. Quando você aperta ele e ele fica com 19,3, vai dar 0,7 dividido por 20, vai dar 3,5. 19,017 dividido por 20, que vai dar 0,0035 ou 0,35%. Então, quando o concreto chegar em 19,93, que você já apertou ele até o limite, ele vai arrebentar próximo dessa faixa. Ele não vai chegar a 19 centímetros se você continuar apertando. Não é igual a uma borracha que você aperta, aperta, aperta e ela encurta. Não. O concreto chegou a deformação de 0,35, ele arrebenta. Entendido isso aqui? Agora, o que a gente vai ter? Os domínios. Domínio 1, lembrando, é tração máxima. Então, a primeira coisa que você vai falar, mas concreto não resiste tração. Correto? Concreto é horrível para tração. Infelizmente, a gente coloca aço dentro dele. E o aço é excelente para tração. Então, o que vai acontecer é que a gente tem um domínio chamado domínio 1, onde não tem compressão. Então, o que vai acontecer, vou até puxar uma linha aqui, digamos, em amarelo aqui. Mas, quando eu tenho o lado tracionado até o limite e o lado comprimido, o lado menos tracionado, dentro dessa região aqui, ou seja, quando no momento de falha eu tenho 1% de tração de um lado e o outro lado tem de 0 a 1% de tração, eu vou chamar de domínio 1. Eu vou dar um hatch aqui do meu domínio, ok? E eu vou ter o seguinte. Então, hatch aqui, beleza? Digamos que eu vou dar um hatch em amarelo, beleza? Então, essa região aqui em amarelo é o quê? É uma hipótese de uma peça que está totalmente tracionada. O que seria uma peça dessas? Basicamente, uma peça dessas poderia ser esses pilaretes aqui da ponte Ernesto Dornelis, ok? Onde eu tenho um arco, o arco suporta todas as cargas da ponte, ok? Eu tenho aqui a minha pista, tá? E a carga vai da pista para os pilaretes e sobe até chegar no arco. Então, o que vai acontecer aqui é que eu vou ter uma tração nessas barras, tá? E você me pergunta, e o que concreto ajuda nisso? Ele é basicamente um reboco, ok? A gente tem um monte de vergalhão rebocado com concreto. Não auxilia em nenhum esforço, ok? Talvez, uma carga de vento adicional pode acontecer uma pequena compressão, mas 99% de certeza que essa ponte aqui, essas peças aqui, tem apenas tração, ok? Elas não têm largura para se tendo de vermelho nem nada disso. É basicamente tração pura, entendido? Bom, sabendo isso aqui então, domínio 1, totalmente tração. Domínio 2 é o seguinte, eu até tenho uma compressão, mas eu estou com uma folga enorme no concreto, ok? Isso poderia ser quando? Quando eu tenho uma viga com vão muito pequeno, ok? Se eu tenho uma viga com vão muito pequeno, o que vai acontecer é que ela não tem carga suficiente no concreto e eu vou colocar bem pouco aço nela, ok? Então, se eu tenho, por exemplo, uma viga com vão, uma viga de 15 por 40 com vão de 2 metros, eu coloco duas barras de 8 milímetros nela. O que vai acontecer é que eu tenho uma acessão de concreto adequada, mas eu tenho bem pouco aço. Então, o que vai acontecer é que o meu concreto nunca vai ser solicitado até o limite, ok? E o aço vai. O método de falha dentro do domínio 2 é o seguinte, a estrutura começa a deformar, chega no limite do aço, ok? E ela continua deformando e ela falha antes do concreto chegar no limite, ok? Ou seja, a estrutura falha onde eu não estou aproveitando o concreto. O domínio 2 acaba acontecendo muitas vezes, principalmente quando eu tenho uma estrutura. Ou, aí tem duas possibilidades, tá? Ou eu tenho uma peça muito pequena, mas que eu estou trabalhando com uma acessão considerável ainda, ou eu tenho muitas vezes um vão considerável, mas sem uma carga muito alta. Por exemplo, uma laje. Uma laje treliçada, por exemplo, eu tenho um vão de 3, 4 metros, mas eu tenho uma quantidade de concreto considerável. Então, o que vai acontecer, na parte comprimida, né? O que vai acontecer é que ela vai falhar quando o aço escoar. Ela não vai falhar pelo concreto arrebentar na parte de cima, porque eu tenho muito concreto, ok? Então, eu vou puxar agora uma linha em verde aqui, ok? Que vem daqui até aqui, onde eu tenho o meu concreto, a minha deformação do corpo como um todo, chegando a 1% de um dos lados, ok? Mas o meu concreto não chegou no 0,35. Ou seja, eu tenho uma folga na compressão, ok? Esse é o domínio 2. Muitas peças ficam no domínio 2, ainda mais hoje em dia, que a gente tem concretos aí com alta resistência, ok? Próxima situação é o domínio 3. O que é o domínio 3? O domínio 3 é meio termo. A gente vai de 1 ao 5, 3 é meio termo. É, o meu aço está chegando no limite e o meu concreto está chegando no limite. Ou seja, eu tenho tanto o meu aço quanto o meu concreto trabalhando em conjunto. E eu tenho uma peça onde eu não tenho aço sobrando, nem concreto sobrando, ok? Os dois eu estou aproveitando o limite. Esse é um domínio muito bom para se trabalhar, porque ele é econômico, ok? E esse domínio, o que vai acontecer é que, inicialmente, vai começar a deformar. Pode acontecer aqui, dentro desse domínio, ou o meu concreto chegando no limite antes, ou o meu aço chegando no limite antes, ok? Mas as duas peças chegarão no limite, ok? Esse domínio aqui, eu vou ter, basicamente, a ponta do meu concreto de deformação limite, e o meu aço vai começar a deformar, mas ele não vai chegar em 1%. A minha estrutura vai arrebentar antes, ok? A compressão limite do concreto vai acontecer antes disso, ok? Então, eu vou puxar, quem sabe, agora em azul claro aqui, vai ser o nosso domínio de número 3, beleza? Esse é o domínio, domínio 2 e domínio 3 são os domínios mais comuns para vigas, ok? Então, em azul claro, é o nosso domínio 3, entendido? Agora, a gente tenta colocar uma transferência menor, a gente tem outros dois domínios, que são o domínio 4 e o domínio 5, tá? O domínio 4 e o domínio 5, se a gente já chegou no meio termo, são domínios de alta compressão, ok? Domínio 4, então, agora, é o quê? É, eu tenho o meu concreto no limite, ok? Então, o meu concreto está chegando no limite, mas eu ainda tenho um pouco de tração. Isso acontece em duas hipóteses. Hipótese número 1, eu tenho uma viga que tem uma seção muito baixa, que eu entupi de aço para resistir. Por exemplo, digamos que eu tenha uma viga de transição, tá? Uma viga de transição, às vezes pode ser um vão pequeno, mas ela tem um momento de trator alto ainda. Então, eu coloco muito aço nela e não aumento tanto de seção. Isso é uma possibilidade. Ou, claro, a possibilidade muito mais comum de acontecer é um pilar, ok? Pilares tendem a ficar no domínio 4, por quê? Porque pilares têm compressão, ok? Então, o domínio 4 é o primeiro domínio da compressão. E no domínio 4, a gente tem uma compressão considerável. É possível que o pilar tenha uma certa tração, ele é mais com cargas e ventos, se for pilares belos e tudo mais. Pode ocorrer tração em algum elemento dele, mas o que vai acontecer é que, como que o pilar falha? O pilar falha quando o meu concreto chegou no limite de compressão, ok? É isso que faz um pilar falhar, a não ser que, claro, seja um pilar de um galpão que não tem compressão considerável, alguma coisa do tipo, mas um pilar predial, ele vai falhar na compressão. Entendido? Esse é o domínio 4. Algumas regrinhas especiais sobre o domínio 4. Até o domínio 1, domínio 2, domínio 3, a peça tinha uma tração considerável. O que acontece quando o concreto é tracionado? Ele fissura. Isso é uma vantagem considerável, ele fissurar antes de falhar. Por quê? Porque ele me avisa, ó, eu vou falhar. Então, quanto mais concreto fissura antes de falhar, mais aviso a gente tem. Quando a gente entra dentro do domínio 4 e do domínio 5, a gente não tem mais isso. Quando a gente entra no domínio 4, o que falha é compressão, ok? Sendo compressão o mecanismo de falha, a gente tem dois problemas. Problema número 1, ele não avisa. Não avisa. O que significa é que você vê uma peça, ela está bonitinha lá, e ela arrebenta e cai, ok? Esse é um problema. Agora, segundo problema. A parte mais cara do concreto armado é a quantidade de aço que eu vou ter que colocar nele, ok? Claro, tem outros custos mais, mas vimos um elemento bem caro, é a quantidade de aço que eu vou colocar nele. Quando eu entro dentro do domínio 4, eu não consigo aproveitar todo o aço que eu coloquei nele. Ou seja, eu estou gastando mais aço do que ele resiste, ok? Meu aço não está conseguindo chegar à resistência limite, eu não estou aproveitando meu aço. Então, isso são duas desvantagens pesadas do domínio 4. Acaba que em pilares a gente não tem muita opção. Ah, eu quero um pilar que não está comprimido. Boa sorte. A questão é que domínio 4 é o quê? Eu ainda tenho uma tração. Então, o domínio 4 vai ser... E quando a parte tracionada tem uma tração pequena, a nada e a parte comprimida tem uma compressão considerável, chegando no limite de compressão, ok? E vamos marcar ela aqui em azul escuro, ok? Até reduzir a transparência também, tá? Mas eu coloquei aqui em azul escuro. É o nosso domínio 4. E por final, o domínio 5. O que é o domínio 5? Está tudo comprimido. O domínio 5 é o domínio principal da compressão. O que é isso aqui? Um pilar de um prédio de grande porte, um pilar robusto, ok? Porque um pilar muito esbelto, ele vai tender a aflambar. Então, ou pode ter uma flexão que vai fazer ele tracionar de um lado. Agora, um pilar robusto não tem essa chance. Ele é muito bruto. Ele vai estar totalmente comprimido. Estando totalmente comprimido, a falha dele vai ser por compressão, ok? Vai ser por compressão. E o lado menos comprimido, ou digamos, o lado tracionado, o lado com valor negativo ali, ainda assim ele está com uma certa compressão, ok? Isso é o padrão de um pilar predial, ok? Ou um pilar de uma ponte. Ou, claro, uma peça protendida, ok? Apesar de, tecnicamente, ser domínio concreto armado, uma peça protendida tem cabos comprimindo drasticamente concreto, ok? Também no domínio 5, entendido? Quando a gente trabalha dentro do domínio 1 e domínio 2, o que vai aumentar a resistência é colocar mais aço, ok? Então, se eu tenho uma peça, por exemplo, eu tenho uma viga, uma viga que tem uma flexão baixa, uma viga que tem uma seção considerável de concreto, colocar mais aço vai aumentar a resistência dela. Quando eu trabalho dentro do domínio 3, é indiferente, é que eu posso aumentar a largura da minha viga ou colocar mais aço nela e, de qualquer maneira, eu estou ganhando resistência, ok? Claro, se eu pego uma viga e ela está, digamos, está o concreto e o aço trabalhando no limite, se eu coloco mais concreto, o meu concreto vai começar a folgar e eu posso chegar no domínio 2, onde é o aço que falha antes. Ou, se eu estou em uma viga que o concreto e o aço estão no limite e eu coloco mais aço, o meu aço não vai mais falhar e eu vou entrar no domínio 4, ok? Então, são algumas questões que podem modificar o domínio aqui, ok? Os domínios 2, 3, 4, você consegue alterar eles aqui, ok? E, por final, se eu estou no domínio 4 ou no domínio 5, colocar mais aço até pode ajudar, mas a questão principal é que eu preciso de mais concreto, ok? E isso é uma verificação que você pode fazer. Por exemplo, se eu estou dimensionando um galpão, ok? Estou dimensionando um galpão e eu tenho um pilar de galpão. Um pilar de galpão está no domínio 2, no 3 ou, quem sabe, com muita chance, uma chance muito baixa, no domínio 4, geralmente 2 ou 3, ok? Porque ele não tem compressão, ele é o domínio de flexão, ele está na flexão, ok? O domínio 3 é a flexão ideal. Quando tem um pilar de galpão, aumentar o FCK de FCK 25 para FCK 50 não muda quase nada na taxa de aço, porque ele não tem compressão adequada, ele não está falhando por compressão, ok? Agora, se eu tenho um pilar de um prédio, digamos que seja a mesma seção do pilar de galpão, e eu mudo o FCK de 25 para 50, como a principal solicitação nele é compressão, o que vai acontecer é que eu consigo tirar, dobrar o FCK é como se fosse dobrar a área de concreto, ok? Então, o meu concreto estava falhando e eu estou dando muito mais concreto para a seção, ok? Então, isso vai aumentar a minha resistência da peça. Entendido? Essa que é a diferença. Em uma estrutura onde eu tenho, principalmente, tração, onde eu tenho folga de concreto, não adianta colocar mais concreto. Não adianta colocar mais FCK. Já em uma estrutura onde eu tenho o meu concreto sendo muito solicitado, eu quero ou mais concreto ou mais aço. Ou mais aço concreto ou mais FCK, desculpe, tá? O mais aço vai ajudar pouca coisa, mas, claro, a gente tem uma questão, né? Que o aço ainda resiste compressão, tá? O concreto não resiste a tração, mas o aço resiste compressão, ok? E aqui entra uma questão. Muitas vezes vai acontecer onde eu tenho um prédio de 20 andares. Nesse prédio de 20 andares, o que vai acontecer é que no primeiro andar eu vou entupir de aço mesmo estando tudo comprimido. Por quê? Porque, muitas vezes, eu cheguei na seção limite, eu já estou com uma seção de concreto muito bruta, eu já estou com um FCK alto e eu não consigo mais aumentar aquela seção, tá? Porque se eu aumentar muito a seção, eu acabo aumentando o peso da estrutura. Então, geralmente, em arranques prediais, eu vou deixar uma taxa de aço próxima a 3%, 3,5% de uma taxa de aço alta, né? Porque, geralmente, a gente vai trabalhar com em torno de 1% para o aço ajudar na compressão. O aço resiste a compressão. O aço é em torno de 10 vezes mais caro do que o concreto para resistir a compressão, mas ele resiste a compressão. Então, se eu preciso mesmo uma resistência muito alta na compressão, eu posso colocar mais aço. É muito mais econômico colocar mais concreto, mas, em uma emergência, eu posso colocar mais aço para resistir a compressão. Entendido? Mas, basicamente, a questão do aumento de concreto é entender a sua estrutura, como que ela falha e como que você pode auxiliar a sua estrutura a resistir. Sempre pensando, como que está a sua situação em compressão e tração e quanto que eu tenho de resistência na tração e na compressão. Entendido? Mas, basicamente, seria isso. Até a próxima!